Oi meus amores, hoje eu acabei de gravar novos conteúdos para o Privacy e olha que linda essas calcinhas que acabaram de chegar para mim e eu já fiz os novos ensaios, pessoal, olha que lindas, todas de pedra, toda abertinha, olha aqui atrás, pessoal, só um fio, só um fio, pessoal. Com essa unha minha foi difícil colocar essa calcinha, quase enfiei no lugar errado, linda, 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 olha essas outras aqui, pessoal, olha, uma mais linda do que a outra, olha aqui embaixo as pedrinhas, olha essa branca aqui, então, show de bola, aqui essas pedrinhas ficam na frente, pessoal, e quando abre a perna ela também abre, olha pessoal, corre lá no Privacy que os conteúdos novos ficaram incríveis. Muitas lingeries novas e também, você que não gosta de calcinha, lá também tem senha, ok? Corre para o meu Privacy, é arrobajucesexy, o link está aí na descrição dos vídeos, aguardo vocês lá!